Fala turma, tudo bem com vocês? Olha aí, chegou presente aqui na oficina que eu peguei de ganhar umas ferramentas da minha adicção Eu tô muito feliz Acabei de ganhar umas ferramentas aqui da SATA, nossa parceiraça aí Todo mundo sabe, a SATA é a nossa parceira do coração tá sempre junto com a gente aí E aquela união de peso, SATA e Belser Aí as ideias inovadoras da SATA com a qualidade, o peso e o respeito pesado aí da Belser, né? Então agora a SATA aí, ela herdou todo esse know-how aí da Belser que tá aí trazendo pra nós qualidade, tecnologia ideias inovadoras ferramentas que duram pra vida toda, né? Então olha aqui o que que eu ganhei aqui de presente, de presentaço Vou fazer um box aqui, ó Uma Duas Três Quatro Cinco ferramentas top aqui pra gente, ó Primeira coisa que eu gostei, ó Olha essa catraca de meia polegada Mas por que uma catraca de meia polegada? Isso é uma catraca normal, velho Mas olha, ela é reforçada, gente Isso aqui você pode dar ecoada com ela Isso aqui é... Sabe aquele cliente que às vezes não quer pagar? Ó, pega ela e ó Não, não Brincadeira, brincadeira Violência nunca Mas o mais legal dela tudo O ângulo de ativação dela é apenas três graus Aquele cantinho que você tá lá difícil, né? Três graus de ativação É coisinha muito pouca É coisinha muito pouca mesmo Mas é isso aí Catraquinha aqui Pra gente fazer força Kit Chave Speed Qual é o código dela aqui? Ó É o ST 080431 Vamos abrir isso aqui, ó Vamos abrir Vou pegar aqui Como é bom ganhar presente, né pessoal? Ganha presente bom Que a gente sabe que vai durar o resto das nossas vidas Para toda a vida Vou abrir tudo aqui Pera aí Eita nóis, olha só É da 8 até a 18, tá? Os números são pintados em terde E Rapaz, é bem pouquinho mesmo pra mexer Também aqui, ó Faz a aplicação É também 120 graus aqui Não, não, não Não Não, pera aí Pera aí Isso aqui é piada Pera aí Pera aí Não sei se vai pegar aí Deixa eu focar aí Pera aí Só um pouquinho Garantia De Por vida Garantia Por vida Sabe o que que é isso? Você tem uma ferramenta Que tem garantia Por vida É, meus amigos Não é pra qualquer um Dar garantia por vida Não, hein? Sata Garantia por vida Pensa numa ferramenta top Outra coisa Novidade que a Sata lançou aqui A chave L Só que ela não é sistavada Ela é estriada Encaixa mais fácil Você consegue ter mais ângulo Vou botar a sua chave L Duas L13 aqui Uma minha Outra é do Dow Vendo, ó Aí E aqui também Eita Nós, cara Davo Vai parar de quebrar os cachinhos Agora Nas pneumáticas Aí Vem cá ver, ó Vem cá ver Vem cá ver Um estojinho Mas olha Código dele é SATA34397T Olha só Um kit de chave de impacto Olha que legal, cara Sestavado Tudo, curtinho Ele é de 10 até o 24 Agora Vai desmontar a suspensão Kitzinho aqui A gente nunca mais vai quebrar O nosso soquetezinho aí Normal, né Agora sim Esse aqui também Como é que tá A lavatela aqui Olha aqui, ó Kinemática Tudo Cara, não pode dar de marreta, né Isso é normal Isso aqui não é Ferreiro Ele é métrico Encaixa de meia polegada É isso aí, viu Isso aqui é pra trabalho pesado De 10 ao 24 milímetros Então Pessoal Mais uma vez Eu quero agradecer a SATA aí Por dar esse presente pra nós, né Eu fiquei muito feliz com isso SATA, valeu Obrigadão aí Tamo junto E pessoal Que quiser aí As ferramentas da SATA Na descrição do vídeo Eu vou deixar um link Do novo site da SATA Onde você vai conhecer um pouco da história Vai conhecer um pouco mais Dessa união de peso Belser e SATA Vai conseguir ir lá Voltar a sua cidade Seu estado E descobrir quem é o representante Mais próximo Que tem as ferramentas SATA Pra você colocar na sua oficina Beleza, turma? Agora sim Deixa eu aproveitar minhas ferramentas aqui E vamos voltar pro trabalho aí Pessoal, olha só Quem tá acompanhando aí Não sei se estão vendo direito não Isso aqui é uma bomba de óleo Da BMW N20, tá A gente trouxe ela Uma bomba usada Pra gente testar aqui Como é que testa? Não testa A gente tenta limpar ela um pouco E vai na sorte, tá Aqui Eita Fiz caca Mas é isso aí Bom, a bomba que a gente abriu Olha, olhou por dentro Não tinha vestígio de limalha Não tinha nada Uma boa coloração por fora Não tem sinais de ser fundida, né Mas é uma bomba usada Que vai pra aquela X1 Que a gente tá montando É Não é o recomendável fazer Tá Mas A gente entende a situação de todo mundo Uma bomba de 12 mil reais aí é caro Aqui é uma bomba usada Em torno de 2, né Só que é uma bomba que não tem garantia É um motor que tende a não ter garantia Por quê? Eu não sei se essa bomba vai durar ou não Tá Eu não tenho confiança nela Uma coisa que eu conversei com o cliente aqui Ele disse Cara Vamos arriscar Vamos arriscar É um jeito de eu baixar aí Dez pau nessa brincadeira Então Vamos botar essa bomba usada aqui E vamos pagar pra ver Tá Claro que ele tá bem ciente Que se o motor vier a quebrar Porque não teve lubrificação Ele Sabe que pode ter um goelão nessa bomba aqui A primeira coisa que acontece Nessas bombas Quando ela tem sujeira na galeria É comer ali a parte dos contrabalanços Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Come aqui Esse aqui é o contrabalanço da bomba Ela funde aqui nesse pé Funde aqui Funde aqui Isso acontece porque tem sujeira dentro da bomba Não tem como limpar Essas galerias são vedadas A gente não consegue ter acesso Então Normalmente quando come ali É porque é uma bomba que já sofreu Já teve limalha Já passou por alguma situação Severa A gente bota num diesel aqui Bota a brincar Suja o chão aqui Pra tentar ver se a bomba tá boa Não Ela tá em um bom fluxo agora A gente vai descobrir se ela vai realmente Vai ser boa instalada lá E o motor funcionando Bom A gente tá olhando aqui Tem tudo pra dar certo Mas sempre tem aquela possibilidade De dar uma merda grande Então e se der um BO A gente pode ter que sentar e conversar Porque o BO não pode ser da oficina Vamos lá turma É que negócio É caro de manter o carro? É caro Dói 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 no bolso Porra Eu tô montando a Audi Vai fazer 11 meses E agora que ela vai rodar Porque é caro Já gastei um new Civic nela A gente quer andar de prêmio A gente gosta A gente quer andar de prêmio Gosta A gente tem condição Não tem Mas a gente faz um esforço E é isso aí E paga pra venda Na maioria das vezes Beleza turma? Vamo lá Bota isso aqui no lugar Quero fechar aquele motor E fazer funcionar logo E aí turma Tudo bem com vocês? Olha só O motor aqui da BMW Tá quase montado Tudo certo Agradeceu o Dalva aí Que tá se empenhando bastante Pra montar as pecinhas No lugar Tá limpando Nesse momento Ele está ali Atrás da câmera Limpando um tensionador Mostra seu trabalho Olha só Olha o que o rapaz Tá fazendo Limpando peça por peça Aqui pra poder montar Eu acho que o maior desafio Desse motor aqui Foi limpar o silicone Foi Limpar o tanto silicone Que tinha nesse motor aí Muito Eu tenho aqui na bomba Tem ainda ainda É verdade Vamos mostrar a bomba de vácuo aqui Ó pessoal Isso aqui é a bomba de vácuo Deixa eu ver se eu foco Nessa bomba aqui Ó A bomba de vácuo Lotada de silicone aqui Isso aqui é tudo É silicone Olha só Isso aqui não precisa Não tem necessidade Disso aqui Tá bom Então o que a gente vai fazer Aqui agora Deixa eu voltar aqui Pra câmera aqui Vamos ver se vai voltar o foco Tá voltando Tá voltando Eu queria ter ficado Que fica mais alto Bom A gente vai terminar De montar esse motor Tudo aqui Vamos instalar ele lá no carro Vamos botar um óleo Baratinho É o que trouxeram Um Lubrax Pra nós né Lembrando que o dono Tá fornecendo Todas as peças aqui A gente não tá fornecendo Peça nenhuma Tá A gente tá entrando Só com a mão de obra Ele trouxe um óleo Lubrax 530 Ali o mais baratinho Pra fazê-la funcionar Por que que a gente gosta De fazer isso Esse óleo E esse filtrinho A gente bota uma marquinha Bem tabajara Que é Um óleo e um filtro De sacrifício Tá A gente faz funcionar ali Deixa eu trabalhar uma horinha E joga esse óleo fora Joga esse filtro fora Que ele serve como uma limpeza A mais Pra esse motor Tá bom Aí a gente entra com óleo bom Entra com filtro bom E deixa trabalhar aí Uma tarde toda Em marcha dentro Trabalhou a tarde toda Deu tudo certo A gente dreno o óleo A gente olha como é que tá Vê se tem purpurina Limalhas tudo Deu tudo certo A gente revolta com óleo Tá Ou às vezes até troca de novo Tem jeito de ficar A gente troca o óleo cinco vezes Cinco vezes Cinco vezes Mil reais só de óleo Foi por minha conta Porque eu quis Então não vem dizer E aí que eu roubando o cliente Carro com a boca É porque eu quis Eu gastei no meu bolso Desgramar Aí a gente vai dar uma volta Com esses carros Deu tudo certo A gente libera Roda mil quilômetros Troca o óleo de fio de novo E depois troca de cinco em cinco Tá bom Nada de óleo pra 10 mil Não existe É lenda Isso é lenda Óleo pra 10 mil Não existe Não existe A montadora quer saber De vender carro zero Pra você e motor inteiro Se você quebrar o seu câmbio Dizendo que não troca fluido É porque ela quer vender o câmbio Ela não quer vender reparo Se você quebrar o motor Ela vai vender o motor Entendeu Então não existe Óleo pra 10 mil E óleo de câmbio não é vitalício Bom O que eu quero dizer pra vocês Esse aqui é o último motor N20 Fundido Que nós vamos fazer Por quê? Esses motores estão caros demais As pessoas não estão preparadas pra isso Uma bomba de óleo de 12 mil reais Bronzina de Bela Tá de mil e novecentos reais Pistão Cinco pau Cada pistão Ai Michael Mas eu achei na internet Bronzina a 300 reais Vai botar TACAL Você tem coragem de fazer isso? Eu não tenho Tá? Não bota Vai botar que pistão aí? Sinter metal? Não bota Tá bom Nada contra a marca Não sei que a marca é ruim Mas eu não tenho essa confiança não Não tenho essa coragem Torque no parafuso tensor Segura Olha o nível da chatixa dele É esse aqui Existe o viciado em torcano Que ele vai ter uma palavrinha Já a gente recuperou esse viciado em torque excessivo E existe o maníaco do Torquímico Que é o Dalvo E como eu tô dizendo Vai ser o último motor que a gente vai fazer Porque enquanto as peças não melhorarem Enquanto não baixar o preço das peças Voltar ao normal Não tem condição Tá muito caro pra esse motor O dono aqui Correu atrás Tentou economizar de tudo E ele chegou e me disse Marco Eu já gastei 30 mil reais nesse motor Eu tô correndo Economizando Perdendo meu tempo Me descabelando Tendo estresse Noite sem dormir E já gastei 30 mil reais nesse motor Eu disse caramba Sério mesmo Sério mesmo Só em peça Eu disse É Realmente Tá inviável fazer esses motores Então a minha dica pra vocês aqui no vídeo de hoje é Faça a preventiva Tá Que a corretiva Tá virando PT sem bater Lembrando turma Toda peça plástica Vamos se abaixar Se ajoelha Se ajoelha E ora pros deuses dos motores Que esse motor é Andy Aleluia irmão Tentou Toda peça plástica É 10 N Cartelzinho aqui 10 N Não vai me arrochar no Torcano Que você vai perder um cartel de 3 mil reais Tá Não é barato E é paralelo ainda Esse cartel tem paralelo 3 pau E é sempre a última Puxadinha que entrega É a última puxadinha que entrega Vou dar só mais um apertinho Pau Quebrou Pior aqui É assim né Tá Olha o sensor Então Deuses dos motores Abençoe esse motor do BN20 Que esse motor rode por muito tempo Sem quebrar Sem fundir Sem ferver Sem vazar Sem falhar E sem incomodar Amém Bom pessoal Nesse momento A equipe brava Tá ali instalando O motor da X1 Eu vou me retirar um pouco Vou deixar eles instalar o motor E eu vou aqui no Jetta Instalar uma turbina Quem não viu a foto Deu segurando a turbina nova Do Jetta Corre aqui ó Arroba Climot No Instagram Se inscreve lá E dá uma olhada Na última foto E comenta Vem pelo último vídeo Tá bom Então O pessoal vai ficar ali Instalando o motor da X1 E eu volto Pro Jetta Deixa eu ver se eu consigo Soltar aqui A câmera Vou mostrar pra vocês o Jetta Ó Tá aí o Jetta Tá Tá aí Eu vou estar instalando A turbina aqui Ela já tá quase no lugar E vocês voltam aqui Pro A X1 A X1 A X1 A X1 É isso aí pessoal Olha aí M20 já no lugar Ó Olha quem voltou Que bom filho a casa torna O 0,6 de volta Vamos ver se dessa vez Ele engaja né Né Zerumei Com certeza Zerumei Já contou pra turma aí Que foi o que você aprontou Ultimamente Já contou o que você aprontou Ultimamente Mas eu não apronto Sou moço decente Ah é Então tá No próximo vídeo Nos próximos episódios Nos próximos episódios Bom Deixar o pessoal aí Agora Botar os parafusos Que prendem Motor e câmbio No lugar né Eles prendendo tudo aqui Começam a montar os fios Os cabos As coisas tudo ali Tudo certo E eu aqui No Jetta Já tô com a turbina No lugar ali Olha Olha se você tá vendo ali Olha aí A turbina já tá no lugar Começando a prender As mangueirinhas Tudo aqui Daqui a pouco A gente Já vai roncar Vamos lá Que posição hein E aí Vocês não cansaram ainda? A gente já tá cansado Bom O motor tá todo fixado No lugar Falta ainda parafusar O conversor de torque Mas a gente já tá fazendo Um adiantamento aqui por cima O que que é? Passar todas as mangueiras Passar chicote Passar tudo Deixar tudo no lugar né Daqui a pouco Acho que a gente coloca Até o óleo já né Não Vou botar o óleo Tudo Tudo Vou levantar aqui A minha vez Sim Um pouquinho a coisa É Põe enxerga Faz um Faz um por cento Põe tudo por baixo A gente vai terminar De montar aqui tudo Eu digo a gente Mas eu dava Tocando a maior parte Do serviço aqui Que eu tô Montando a turbina De Jetta Aqui O 06 Tá tirando o câmbio De Ford Ka Vai levar uns 3 dias Lá ainda Mas Devagar e sempre 2,5 Olha aí Tá melhor né Dá melhor já Comenta aqui embaixo Se vocês acham que dessa vez Era meio engacho Vai engajar Ou ele vai trabalhar um pouco Corre de novo Vocês conhecem o menino Yoyo Vai e volta Vai e volta Vai e volta E antes A turma do Mimimi Dizer assim Ai tá falando Dos ex-misionários Antes tudo é meio enteado E agora é meu escravo mecânico Que destruiu o Fiestinha Que vocês viram no passado É justo E bom Rodolfo Suas considerações Sobre montar um N20 É fácil Não Não é fácil Não é fácil Não é que a gente faça 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 Cada motor Vai ter uma variação Todo motor Pode pegar o mesmo ano Mesmo modelo Mesmo ano Mesmo modelo Tem variações Nós tivemos uma experiência No ano passado Nós tínhamos duas 320i M20 Turbo Mesmo ano Mesmo modelo Tudo E Diferença assim Em cada parafuso Os parafusos que prendiam motor e câmbio De tamanhos diferentes Mangueiramento diferente Passagem de chicote diferente Turbina diferente Então Deu muita variação E a gente ficou até estranhado Porque a gente Botou uma de frente para a outra Dentro da oficina Botou a mesa E botou as mesmas ferramentas E disse Está tudo aqui Não vai faltar nada E não deu nada certo Vamos apertar o câmbio No motor Uma não deu para apertar Usar a mesma ferramenta Para apertar É tamanho diferente Então fica aqui a nossa Relato de experiência Uma BMW Parece que nunca vai ser igual a outra Eu não sei o porquê disso A gente não sabe Só está contando A casos que a gente pegou Dentro da oficina Bom Aqui eu acredito que Amanhã e final do dia Deve funcionar né Adolfo Sim Agora está 18h30 Então vamos encerrar o dia de hoje Amanhã eu acredito que ela funcione Bom O procedimento de amanhã É finalizar essa BMW Finalizar a Jetta Finalizar a Fiat Strada E deixar o Ford E deixar o Ford Ka Quase pronto já Aí segunda-feira A gente vai começar a montar Outra 320i E na semana que vem A missão é Fazer a revisão do Beetle Que vai vir Montar o motor da Audi E terminar o Peugeot Tostadinho Tostadinho Viu? Vocês acham que a oficina é minha maravilha? É não papai Pois bem meus amigos Tudo bem Aqui a gente já está terminando De montar aqui A turbina do Jetta TSI Do Jetta Smart A gente fez um up de turbina Agora ela é um Stage 1 Então esse carro vai andar mais Mas não é aquele negócio Que vai ter risco de quebra De motor Só vai ficar um pouquinho Mais esperto Turbina realizada Conjunto rotativo trocado Usinagem de carcaça fria Tudo certo Tem um up de rotório ali bacana Tô terminando de montar As partes superiores Aqui dessa turbina E logo logo A gente vai sair Pra dar um rolê Eu e vocês E eu aqui Nesse gel Aqui Deixa eu pegar aqui Com o tripé e tudo Essa câmera Vocês estão escutando Os pitinhos? Vocês estão escutando O pitinho? A gente está mais de doido Doido do Torquinho Não foi nem combinado Aqui está torquendo as velas Torquendo as velas Da BMW 320 e N20 O motor aqui está quase pronto Não é Jaldo? Sim Agora basicamente É só montar o restinho de baixo Com o pernil conversor Eu vou botar o terra Colocar os coxinhas E dois parafusos Mangueira de água Tudo Mangueira de água Está tudo ligado Já para a especificação também Então aqui agora É só montar essas coisinhas Botar as bobinas ali Os carrinhos das bobinas Como o vento está fora ainda E o terra do bloco Porque senão Ó N20 tem um terra no bloco Fica logo abaixo Do coletor de admissão Se você não ligar aquele terra Ou ele tiver mal Ou mau contato O carro fica maluco Código de falha aleatório O tempo todo Você vai trocar tudo no carro E não vai resolver Então primeira coisa Um excesso de código de falha N20 aleatórios Corre naquele terra ali Logo abaixo da admissão Dica hein? Dica Essa dica vale um joinha Bom Deixa ele terminar aqui Aí depois O 06 está lá sofrendo Eu estou só no tripé hoje Acho que fica melhor até Isso ficou uma merda a imagem Está tirando o câmbio no porto de cala E lá na porta Daqui a pouco a gente vai subir no elevador Tem um rapaz ali esperando Está com uma Tiguan TSI Luz de óleo acendendo Vazamento de óleo Tá TSI né Começou assim Vocês sabem onde vai parar Tá certo João? Deu tudo certo? Tudo certo Essa dica E aí Será que dá para dar a minha partida? Vamos sim A minha partida sem água mesmo? Opa Pode ir para o pessoal Vou dar a minha partida sem água Só para testes Depois eu vou entrar com a água destivada Desminerar É isso aí mesmo Ele sabe duas coisas A gente acabou de almoçar E aí a gente perde aqui agora Assim Depois que a gente almoça A gente dorme uns 15 minutinhos A gente leva meia hora Para a almo voltar para o corpo A almo não veio ainda Você quer ter as ondas Ou eu posso fazer as ondas? É Eu vou olhar Então tá A sensação é Funcionou um pouco Vai desligar O que é que eu vou mostrar a chave ali? Não 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 Eu tirei ele para a mão Para montar o peixe É É É Eu vou botar a chave ali Ou é bateria ou está travado Travado eu sei que não está Que a gente girou esse motor com a mão Acho que é bateria É Eu acabei de colocar uma Pode girar com a mão de novo? Uhum Já pensou? Uhum É o motor que quebrou mais rápido Não Não Tá girando Tá girando Tá girando É bateria Uhum Tá girando Tá girando Tá girando Tá girando É bateria Vou botar a carregar a bateria A gente acabou esquecendo de gravar para vocês na primeira partida, né? Ficou? Ó, fica quente, né? Tá carregando, né? Não, não sabia o que ia fazer Deu tudo certo? Não, deu tudo certo Não tinha deixado não A mangueia da vida Acho que as três que eu montei a frente desse A mangueia da gasolina de desligado É, o último que você deixou a mangueia de desligado Desprojeta até esse Quem não viu, ó Clica aqui em cima Vai ver a abraçada dele ali Eu acho que eu fiz até um meio Ah, mas amanhã o café resolve isso, velho Vamos dar partida, pessoal, ver Vamos Isso aqui está parecendo os três patetas, né? Agora a mangueia voltou Vem cá, velho Vem cá Vamos apresentar os três patetas aqui, pessoal Esse é o 06 Que agora é o afiliado dele, né? Mas 06 é bate-bate Vamos dar partida aqui Vamos lá Ó, chegou o mole aí Deixa eu pegar ele Ó Vamos lá Vamos lá Uma falhadinha agora é normal, né? Sim. A gente deu partida, a gente não botou água ainda, a gente não programou o bico, não resetou. Não resetou o corpo? 100% não vai estar. 100% não vai estar. Bom, o carro tá pronto? Vamos, vamos, vamos. Pronto. Tá funcionando. Pronto é outra história. Agora vamos botar água, vamos resetar tudo e pau no gato. É álcool. Pessoal, eu tô aqui dentro da X1 e o Raven tá me dizendo que a temperatura do arrefecimento tá menos 48 graus. A gente vai lá, bota a mão na mangueira, tá quente pra caramba, tá? Até não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá bem aqui assim ó. Deixa eu levar aqui ó. Tá aqui assim ó. Conseguiram identificar aí? Eu vou circular aí a temperatura aí, tá bom? Bom, eu achei estranho uma temperatura de menos 48 graus, tá? Então o que que eu vou fazer? Ó, eu quero agradecer o pessoal da Lounge que me presenteou com esse Crider, tá? Ele é um CR3001 ou CR3001, tá? E eu vou botar aqui na X1 e a gente vai começar a ver se tem diferença. Ó, ele já ligou aqui. Vai entrar em diagnóstico. Deixa eu deixar a X1 ligada já, né? Ele vai. Vai achar o protocolo correto agora. Espera aí. Vamos esperar, ó. Esse scanner aqui ele lê por protocolos, tá? Para os nossos carros nacionais, alguns não vai funcionar. Mas os carros importados funcionam bem. Ah, substitui todos os... Não, não substitui, mas ajuda. Tá. Vamos pegar aqui... Tá. Vem o código de leitura aqui. Tá vendo? O veículo não contém falhas. Ok. Tá aqui. Dados. Tá, seguindo a direção. Tem nem inglês. Bacana. Dados ao vivo aqui. Claro que ele é um pouquinho mais lento que os outros. Mas ele é bem interessante isso aqui. Eu gosto de levar ele na mochila, tá? Uma coisa engraçada aqui. Ó. Temperatura do catalisador. 471 graus. E o Raven não me disse que ele tem essa temperatura, tá? Muito bacana. Eu tô aprendendo aqui junto com vocês e aqui no vídeo. Temperatura do coletor que também tem aqui. Interessante isso aqui. A sonda trabalhando muito bem. Deixa eu ver aqui. Mata, RPM. Aqui ó. Temperatura de trabalho aqui dele, ó. O ECT aqui. Vamos ver se consigo buscar aqui. Ó. O último dado aqui embaixo. O ECT, ó. 110 graus. Então aqui. O Raven tá dizendo que eu tenho menos 48 graus de arrefecimento. O scanner, o Crider 3001, me diz que eu tenho 110 graus de trabalho. Bem louco, né? Pra ver se eu consigo aproximar a mão um pouquinho essa câmera aqui. Olha, ó. 110 graus ali, tá vendo? Deixa eu voltar aqui. Bom. Então assim. Um scanner complementa o outro. Os dois se ajudam. Um scanner nunca vai ser 100% completo. Então, quero agradecer ao pessoal da Launch por ter me mandado esse scanner aqui. Gostei. Tá aprovado, tá? Ele é um bom custo-benefício aí. Pra você fazer um socorro na rua. Ah, o carro tá na rua. Eu não quero levar um equipamento, às vezes, muito caro pra rua. Ou um carro muito grande. Leva um. Um handscan desse. E faz o serviço lá na rua. Então, show. Tá aprovadíssimo aí. Vamos ver se eu consigo um... Um X41 Pro ali. Aí vai ser feliz. Eu vou estar bem servido também. Meus amigos. O carro tá pronto. Já andei com ele. Você pode ver que ele até tá ao contrário aqui dentro da oficina. Tá funcionando. É... Agora eu vou montar os acamentos superiores e inferiores. E... Acredito que essa seja... Não é a última ainda. Mas é a penúltima N20 que nós vamos montar aqui na oficina. Até voltar ao normal. Na questão de peças pra esses motores. Por quê? A gente não tem mais bronzina. A gente não consegue anel. Pistões estão pela hora da morte. Junta tá pela hora da morte. Tudo que é... Pistões de peças pra esse motor tá um absurdo de cara. A gente não consegue biela. Ela... Então assim... Pelo custo que é fazer esse motor hoje. E pelas peças ruins que temos de disposição no mercado. A gente vai dar um tempo aí nos N20. Tá bom? Eu preço desculpa aí pra quem assiste. É... Mas hoje... Hoje... Com peças de qualidade. Esperar chegar as peças e valores. O motor desse aí tá ficando um absurdo de cara. Um absurdo mesmo. Passa tranquilamente de 50% do valor da trip do carro. Eu sei que tem gente aí que vai me dizer que consegue fazer por 7, por 8, por 5 mil. O pacote completo com um monte de obra e peça. Mas eu vou dizer meu amigo. Não se iluda. Tá? Não se iluda. E não se aventure. Tá bom? Porque um erro... Você vai ter um prejuízo tão grande. Que se você não tiver um caixa bom na sua oficina, você vai fechar a sua empresa. Tá bom? Não estou dizendo que você não sabe trabalhar. E não estou rogando praga pra você que acha que faz milagre. Mas estou falando por experiência própria. Eu montei um motor desse um tempo atrás e por um erro eu perdi 20 mil reais. Tá bom? Mas ficou uma grande lição. Coisa que a gente não repetiu mais. E a lição que eu já falei em outros vídeos é... O motor desse ferrou, pode trocar a polia variável. Pode trocar trocador de calor. Pode revisar a turbina. Troca os tuchos ou consiga limpar eles. Dê um jeito de limpar os comandos. Tudo que passa óleo você limpa ou troca. Tá bom? Ou então, meu amigo, o prejuízo é gigante. Tá bom? Ah, e bomba de óleo... Nesse caso foi uma ousada e aparentemente deu certo, tá? A gente vai descobrir nos recorrer dos próximos dias. Mas o certo é uma nova. Ah, Maico, mas a bomba nova é 12 mil reais. Posso fazer milagre? Não, meu amigo. Eu não fabrico bomba. Ninguém fabrica essa bomba no paralelo. Só temos na concessionária. É o preço de você andar com o BMW. Bom, e segue agora o câmbio do Ford Ka aqui no banho químico, né? Acho que até podia botar mais água aqui, né Davi? Podia botar mais água, né? Hã? Mais água, produto ou água? Não sei o que você acha que é mais água, produto. Eu acho, né? Eu acho, né? Porque daí já dá pra cobrir essa peça inteira. É isso aí. Deixa ele aqui. Enquanto isso, nós vamos lá pra frente. Quero mostrar o câmbio lá do Ford Ka. Ó, já tá prontinho. Turbina no lugar. A X1 também tá pronta. Eu não posso mostrar a placa desse carro aí, tá? E se eu mostrei, eu vou dar um corte no vídeo aí pra tirar. Bom, aqui é câmbio do Ford Ka. Tá no lugar. Tá bacana. Tá no lugar, né? Tá fora. Tá desmontado. Eu quero mostrar aquilo lá pra vocês. Olha aí. Quantidade de limalhas aí no imã, né? E esse câmbio tava vazando bastante aqui. Então a gente removeu ele. Vamos fazer a vedação dele de novo. Enquanto a gente espera a caixa de direção desse carrinho voltar da revisão. Bom, mas isso aqui vai ser material com o próximo vídeo, né, Dal? Gosto. Vamos deixar tudo no mesmo vídeo, né? Não, não. Tem que dividir. E é isso aí, turma. Obrigado por vocês assistirem até aqui. Se inscreva no canal, compartilha, deixa aquele like bacana. Dá aquele joinha, ativa o sininho, tá? Isso é muito bom pra gente. Compartilha nos grupos e nas redes sociais. Se tem um amigo aí que precisa de manutenção, manda um vídeo pra ele. Ô, 06, dá um tchau pra galera aí. Camiseta da Air Master e a nossa grande Air Master, né? Ô, Dal, quer dar tchau pra galera? Hã? Quer dar tchau pra galera? Hã? Quer dar tchau pra galera? Hã? 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 Não? Vocês sabem como é que gaúcho se cumprimenta? Não? Então no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que gaúcho se cumprimenta. Nós somos tudo gaúcho aqui, né? Então eu mostro pra vocês no próximo vídeo aí. Tchau. Tchau.